Olá, eu sou o Marcos de Santos Ferreira, sou a coleira da seleção brasileira de Voz 7. Paratis pôs desde 1996, participei de atletas, em Grécia, na época de Natura e Nobres, e assim, de 2006 para cá, eu fui contemplado como atleta. Foi uma coisa que aconteceu para nós, atleta amador, de muita importância, que nos deu um suporte muito grande para poder estar disputando e conquistando as nossas medalhas. Hoje fica até difícil a gente falar sem Bolsa Atleta, porque hoje a gente considera a Bolsa Atleta como fundamental para nós, atleta amadores. É difícil, principalmente nós da modalidade coletiva, que é difícil em patrocínio. Então, para nós a Bolsa Atleta é fundamental, não tem nem como explicar. Hoje não tem condições de você fazer um alto rendimento sem essa bolsa atleta.